Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Hora do Bizu. A gente está aqui para dar prosseguimento às nossas aulas do nosso curso de Matemática Básica para Concursos Militares. Na nossa última aula, a gente estava conversando um pouquinho sobre técnicas de fatoração. A gente falou sobre completamento de quadrados, sobre diferença de potências, fizemos alguns problemas. E agora a gente vai dar mais um passo na nossa Matemática Básica. Que é um dos passos mais importantes e mais elementares quando a gente pega qualquer problema de matemática para resolver. Que é o problema de você resolver uma equação. A gente hoje começa a falar sobre equações e inequações do primeiro grau. Basicamente, o primeiro tipo de equação que você aprende a resolver na vida é uma equação do primeiro grau. E como é que você viu uma equação do primeiro grau na sua frente, talvez pela primeira vez na vida? Você viu coisas parecidas com isso aqui, né? Imagina, sei lá, x mais 1 igual a 4. Você viu equações do tipo 2x mais 5 igual a 9. Você viu equações do tipo 4x igual a 3. Ou seja, todas essas equações, na verdade, são ditas equações de primeiro grau. Vamos destrinchar aqui o equação e primeiro grau para você entender direitinho. O que é uma equação em matemática? Uma equação em matemática é uma sentença aberta. Como assim uma sentença aberta? Quando eu escrevo que 4x é igual a 3, eu não estou dizendo para você que isso é uma verdade. Eu estou querendo, na verdade, descobrir para qual valor de x isso aqui se torna uma verdade. Você consegue entender a diferença? Uma coisa é eu dizer para você que 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma igualdade. Outra coisa é eu perguntar para você qual é o valor de x para o qual 4x é igual a 3. Repara que, nesse caso, eu tenho um valor possível para essa equação. Existe um valor de x que satisfaz essa equação. Ou seja, existe um valor de x que torna essa sentença aberta uma verdade. E, nesse nosso caso, só existe um único valor. Porque, se 4x é igual a 3, se você fizer x igual a 3 quartos, de fato, essa equação é verdadeira. Repara que, se você colocar x igual a 3 quartos, veja bem o que vai acontecer. Eu vou ter 4 vezes 3 quartos e 4 vezes 3 quartos, de fato, é igual a 3. Ou seja, existe um valor para o qual essa sentença aberta se torna uma verdade. E esse valor faz parte de um conjunto denominado conjunto solução da minha equação. As equações de primeiro grau geralmente são ditas dessa forma porque são equações em que o conjunto verdade delas vai ter exatamente um valor como solução. Só que, na verdade, não é bem isso, não. A equação é dita de primeiro grau porque, se você olhar para todos os termos que apareceram nessa igualdade, são termos polinomiais de grau 1. Por que termo polinomial? Porque, repara, eu só tenho uma única variável nesse problema, que é a variável x em cada uma das equações. E essa variável x está elevada ao expoente 1. Então, isso é dito um termo polinomial de primeiro grau, por isso que a gente fala que essa é uma equação de primeiro grau. Não é necessariamente porque uma equação de primeiro grau tem apenas uma solução. Porque a gente pode criar um exemplo aqui agora em que eu tenho uma equação de primeiro grau que não tem solução. Quer ver? Imagina essa equação aqui, uma equação esquisita. 0 vezes x igual a 1. Qual é o valor de x que, quando você multiplica por 0, o resultado dessa conta é igual a 1? Não existe solução para essa equação. Então, é uma equação impossível. Eu também posso criar uma equação do primeiro grau que tem uma vasta quantidade de soluções, uma infinidade de soluções. Quer ver um exemplo? Olha aqui, olha essa equação aqui. 0 vezes x igual a 0. Qual é o número que, multiplicado por 0, retorna 0 para você? Todo e qualquer número que você conhece. Então, essas duas equações, apesar de serem equações na cara de uma equação de primeiro grau, elas não têm exatamente uma solução. Então, vamos formalizar direitinho com uma equação do primeiro grau e como é que a gente discute isso. Vamos botar aqui, equação do primeiro grau. A gente vai tentar discutir quais são as coisas importantes sobre essa equação e o que, de fato, é importante que você saiba sobre elas. Então, olha, uma equação de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau, gente, é toda equação com esse formato aqui. Ax igual a B. Toda equação que você puder escrever nesse formato, Ax igual a B, vai ser considerada uma equação de primeiro grau, onde A e B são coeficientes reais ou complexos, dependendo de onde você esteja trabalhando, e x é a sua variável, é aquilo que você quer descobrir. Então, como é que, basicamente, você discute uma equação de primeiro grau? Como é que você sabe se ela tem solução ou não? Vamos lá. Repara o seguinte. Se esse coeficiente A for um número diferente de zero, eu posso pegar os dois lados dessa igualdade e dividir os dois lados dessa igualdade por A. Então, o que isso quer dizer? Se o A for diferente de zero, se o A for diferente de zero, o que vai acontecer? Eu posso pegar toda a equação, dividir por A de ambos os lados, e você encontra x igual a B sobre A. E essa aqui, gente, é a única solução da sua equação do primeiro grau. Então, quando o A é diferente de zero, a gente fala que essa equação é uma equação possível, porque tem solução, e determinada, porque a solução é única nesse problema. Então, se A x igual a B só tem uma solução, isso vai acontecer necessariamente quando o A for um número diferente de zero. Agora, por exemplo, o que vai acontecer quando tanto A quanto B forem iguais a zero? Cara, o que vai acontecer aqui, na verdade, é um negócio esquisito, porque eu vou ter zero aqui, eu vou ter zero aqui, e eu recaio nessa equação, zero x igual a zero. Quais são os números x que multiplicados por zero são iguais a zero? Todos. Então, nesse caso aqui, eu tenho infinitas soluções. Então, eu vou escrever aqui, olha, infinitas, infinitas soluções. E por que eu vou ter infinitas soluções? Porque qualquer valor que você quiser colocar nessa equação, ele, de fato, vai satisfazer a equação. Então, como tem infinitas soluções, tem solução. A gente fala que é uma equação possível, porque tem solução, e indeterminada, porque ela tem uma infinidade de soluções. Perfeito, galera? Tranquilo? Eu tenho mais um caso, que é o caso em que A é igual a zero e o B é diferente de zero. Esse caso aqui é o caso mais esquisito. Por quê? Porque se o A for igual a zero e o B for diferente de zero, zero vezes alguém tem que dar um número diferente de zero. Ou seja, você não tem solução. É impossível haver uma solução numérica para essa equação. Então, não há solução. Se não há solução, a nossa equação não é possível, porque não tem solução. A gente fala que é uma equação impossível. Bom, então, toda equação do primeiro grau, ela, basicamente, pode assumir essas três características. Ou ela vai ser possível e determinada. A maioria das equações de primeiro grau que a gente resolve são assim. Ela pode ser possível e indeterminada, quando ela tem uma infinidade de soluções. Ou ela pode ser impossível, que é quando ela não tem solução. E aí, gente, como é que, basicamente, você resolve uma equação de primeiro grau? Vamos ver um exemplo aqui, bem bobinho. Para a gente ver o que a gente pode fazer em uma equação. Imagina que eu tenho o seguinte, 2x mais 7 sobre 4 é igual a x menos 1 sobre 2. Por exemplo, imagina essa equação aqui. Eu quero tentar resolver essa equação aqui do primeiro grau. Quero saber se ela tem solução, se ela não tem. Como é que vai ser esse esquema aqui? Quais são as coisas que você pode sempre fazer em uma igualdade? Primeira coisa que você sempre pode fazer em uma igualdade. Repara que eu tenho uma igualdade aqui, uma coisa igual a outra coisa. Você pode somar a mesma coisa de ambos os lados dessa equação. Então, se eu quisesse somar dos dois lados dessa equação 10, eu poderia. É só você pensar que a equação é uma balança. Se eu tenho três bolinhas, tem aqui o giz na mão, tem três bastõezinhos de giz numa mão, três bastõezinhos de giz numa mão. Então, três é igual a três, porque eu tenho as mesmas quantidades na minha mão. Se eu colocar mais dois bastões de giz nessa mão, para que eu mantenha a igualdade, eu preciso colocar outros dois bastões de giz nessa mão aqui, para você manter a igualdade. Então, eu posso somar a mesma coisa ou subtrair a mesma coisa de ambos os lados da equação. Eu também posso, por exemplo, multiplicar ambos os lados pela mesma constante, inclusive sendo igual a zero, não tem problema nenhum. Só tem um detalhe importantíssimo. Eu só posso dividir ambos os lados de uma igualdade por um fator que seja diferente de zero. Esse é um caso muito complicado, porque às vezes você divide por uma coisa que pode ser zero e aí você encontra um problema sério na sua equação. Então, o que eu posso fazer aqui nessa igualdade? Eu posso multiplicar ambos os lados dessa igualdade pelo mesmo número, que é o equivalente ao você resolver uma proporção, você multiplicar cruzado, você pode fazer isso sem problemas. Então, se eu multiplicar cruzado essa igualdade aqui, olha o que vai acontecer. Vamos lá. Vamos multiplicar cruzado? Então, eu vou ter, olha, 2x mais 7 multiplicado por 2, isso tem que ser igual a 4 vezes x menos 1. Bom, se você quiser aplicar a propriedade distributiva, sem problemas, eu vou ter 4x mais 14, isso é igual a 4x menos 4. Geralmente, o que nós fazemos em equações de primeiro grau? A gente traz para o primeiro membro, que é esse lado esquerdo, os termos que têm letras, que têm variáveis, e a gente coloca no segundo membro os termos que têm constantes. E como é que a gente faz isso? Toda vez que eu mudo de posição um termo somativo ou subtrativo, eu, quando mudo esse cara de posição, troco o sinal dele. Então, por exemplo, olha para o 14 que está aqui, ele está com sinal positivo. se eu levar para o outro lado, ele passa para o outro lado como sinal negativo, porque ele é um termo aditivo. O menos 4, por exemplo, se eu quisesse passar para o lado esquerdo, eu traria esse cara como sinal positivo, porque ele está com sinal de menos do outro lado. Então, por exemplo, eu vou levar o 14 para o lado de lá, e eu vou trazer o 4x para o lado de cá. Está bom? Beleza? Olha o que vai acontecer, gente. Quando eu trouxer o 4x para cá, eu vou ter o seguinte, olha, 4x menos 4x é igual a quanto? 14 foi para o outro lado, menos 14, menos 4. Galera, 4x menos 4x dá zero, ou se você quisesse escrever, 0x. E isso é igual a quanto, gente? Menos 14 menos 4. Isso é igual a menos 18. Opa, espera aí, espera aí. zero vezes alguém é igual a menos 18. Qual o número que multiplicado por zero é igual a menos 18? Essa equação não tem solução. Se ela não tem solução, a gente diz que essa equação é uma equação o quê, gente? É uma equação impossível. Está lá. Tá? Então, sendo uma equação impossível, a gente não tem solução real, nem complexa, inclusive, para essa equação. Está bom, pessoal? Beleza? Então, basicamente, o que você pode fazer sempre em uma equação de primeiro grau? Uma igualdade. Você pode passar termos aditivos ou subtrativos para os outros lados, trocando o sinal. Eu posso multiplicar a equação ambos os lados por uma constante e eu posso dividir ambos os lados de uma equação por uma constante que seja diferente de zero. Beleza? Tranquilo? A gente vai resolver mais um caso agora, que é um caso um pouquinho diferente. É um caso que muitos alunos erram drasticamente porque eles esquecem de um detalhe importante. Dá uma olhada nessa equação aqui. Vou colocar para a gente resolver. o exemplo é isso aqui. Imagine essa equação aqui. x menos 1 vezes 2x mais 1 é igual a x vezes x menos 1. É uma equação bem simples, bem tranquila. Repara que, na verdade, essa não é uma equação de primeiro grau porque na hora que você fizer a distributiva, você vai ter x vezes 2x que é 2x². x vezes x e x². Então, eu vou ter um termo de segundo grau nessa equação. Só que muitos alunos não prestam atenção nisso. Eles prestam atenção no quê? Eles prestam atenção no seguinte. Eu tenho x menos 1 desse lado e eu tenho x menos 1 desse lado. Aí ele fala, opa, eu tenho o mesmo fator multiplicativo de ambos os lados da equação. O que eu posso fazer? Posso cortar. O que é cortar, gente? Cortar em uma equação é você dividir ambos os lados da equação por um número. Nesse caso aqui, eu estou dividindo ambos os lados da equação por x menos 1. Só que lembra do que eu comentei contigo? Eu só posso dividir os dois lados de uma equação por um número quando eu tenho garantia de que esse cara é diferente de zero. E repara que x menos 1 pode ser igual a zero para x igual a 1. Então, se eu corto x menos 1 de ambos os lados, eu estou desprezando uma solução que é possível. Então, muito cuidado com isso. Eu só posso cortar de ambos os lados de uma equação quando é um termo que garantidamente vai ser diferente de zero. Se você não tem essa garantia, eu tenho que pensar nesse caso. Então, como é que você resolveria essa equação aqui? Você resolveria assim, olha. Você vai fazer assim, olha. Caso número 1. Caso número 1 é quando x menos 1 é igual a zero. Quando x menos 1 é igual a zero, isso dá zero, isso dá zero, e, portanto, zero vezes qualquer coisa dá zero, zero vezes qualquer coisa dá zero, zero é igual a zero. É uma solução para a sua equação. Então, quando x menos 1 é igual a zero, eu já tenho uma solução aqui, olha, x igual a 1. É uma solução que eu preciso levar em consideração no meu problema, porque x igual a 1 é um número que satisfaz a minha igualdade. Beleza? Agora, eu vou pensar no outro caso. Qual é o outro caso? O outro caso, o caso número 2 é quando x menos 1 é diferente de zero. E aí, gente, se o x menos 1 é diferente de zero, ele agora é um fator multiplicativo diferente de zero que está nos dois lados da sua equação. Você pode agora, nesse momento, cortar o x menos 1 de ambos os lados? Agora você pode. Então, cortei desse lado, cortei desse lado. O que sobrou para a gente? Sobrou o seguinte, 2x mais 1 isso é igual a quanto? Isso é igual a x. Vou levar 1 para o outro lado com sinal de menos. Vou trazer o x para esse lado com sinal de menos. Então, 2x menos x 2x menos x é igual a menos 1. Portanto, x, de fato, é igual a menos 1. E essa é a nossa outra solução da equação. E repara que faz todo sentido você ter duas soluções, porque no começo do problema eu falei que era uma equação de segundo grau. Então, naturalmente, ela teria duas soluções. x igual a 1 ou x igual a menos 1. Perfeito, gente? Tranquilo? Então, fica ligado porque, basicamente, resolver uma equação do primeiro grau é uma tarefa simples, é bem tranquila. Só que eu queria que você tivesse atenção a esses detalhes importantes. Tá bom? Beleza? Vou deixar você dar um print na tela aí. Dá uma anotada nessas coisas importantes que eu escrevi no quadro. principalmente nas discussões das equações de primeiro grau. Isso é uma coisa muito importante. E lembrar dessas coisas que a gente comentou sobre você passar termos para o outro lado, dividir lados de equação por um número. É um detalhe muito importante para você não errar. Tranquilo, gente? Na nossa próxima aula, a gente vai fazer sobre resolução de inequações de primeiro grau. É um assunto muito importante. Muito aluno erra. E eu acho muito importante você não perder essa aula porque ela vai ser super especial. Beleza? Tamo junto e vem no Bisú!